Fala rapaziada voltam o ano beleza o bom ficamos pendente que aquela missãozinho ali da do android estado metal cooler lá que eu vou ter que deixar para fazer depois porque por enquanto eu não tô forte o suficiente para conseguir passar ela então vai ser a primeira até agora que eu deixei para trás é bom aí aí vai ser aqui eu vou deixar para trás a tamo na saga do da burada do médium da burá não lembro do do médium vedita lá da caralho da quatro então tá aqui cara vou passar a missão 32 depois depois 33 34 35 36 galera tá se eu conseguir também passar sem sem sempre focar porque meu tá embaçado esse bagulho já viu vamos ver como é que vai ser a como é que vai ser a missão aqui e eu tenho que super cedinho três cara porque eu quero que sai fora e o bocó e vamos ver como é que vai ser como é que vai ser o esquema da burada buraba mano vocês lembram dele do desenho quando ele morreu o senhor e eu não quis mandar ele para o inferno e aí 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 Não, não. Não, não. Logo de cara, porque senão ele fica muito apelativo. Agora. Peguei na caverna? Cadê ele? Mas por que eu não consegui focar ele? Peguei. Nossa, já vai ter tudo isso de sangue dele já? Opa, opa. Pega aí ou vem cá, vem cá. Aí. Peguei. Não, filha da mãe. Energia? Tem algum modafoker pra mim dar energia? Aí. Porra. Ué, por que ele tá com tudo isso de energia? Ah, nem a pau. Meu, começou com aquela aura ali, vocês nem tentam. Vem cá, vem cá, vem cá. Será que eu vou pegar? Peguei, hein? Hahaha. Que tempo, valeu, porra. Peguei. É uma pena que aqui eu não tenho aquele sistema de socão dele, né? Não, não, não. Respira, boa. Uhul. Só bater normal, só. Acabou, porra. Toma. Atravessa a pedra. Bocó. Os bocós. Acabou. Vamos lá. Depois eu preciso anotar como é que escreve Madin Buu, porque eu não lembro. Vou anotar o título do vídeo, né? Ah, beleza. Sabando o conteúdo, não desliga na console. Cara, depois que eu tiver com tudo desbloqueado, com todo mundo no máximo, aí eu vou tentar... Vou tentar deixar uma configuração fixa, cara, porque é um saco, mano. Toda hora você tem que ficar trocando. Acabou, porra. É o Madin Buu? Mano, só o Piccolo que tá de gaiato aí na história, hein? É, pra quem não se lembra nessa cena aí, o... O Vegeta conseguiu... O Vegeta conseguiu... Atingiu... O nível Super Sedge em dois, cara. Tá, pop. Trouxo. Peguei ele novo. Beleza. Kakarotu está na hora de você morrer. Uh, menino. De novo. Sacona, não dá certo. Ai, sai daqui, moleque. Porra. Ah, toma. Vem cá. Nossa. Fuzilei o garoto. Sacona, sacona, sacona. Peguei, 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 peguei. Ah, não. Ah, não. Meu, cadê ali? Meu, cadê ali? Ah lá, se liguei, hein? Olha a fumacinha cor-de-rosa. Vem cá, vacilão, que eu vou te quebrar na pancada. Não mesmo. Ah, você vai vir aquele pra cima? Pobre, pega isso então. Sai fora, mano. Gohan! Energia, filho. Ah, valeu, Vegeta. Beleza. Vai, Goku. Vai, Goku. Não, mano. Vamos lá. O que é o Vegeta, mano? Ah, peguei. Caramba, cara. Trouxe essa energia. Beleza. Ah, que saco, velho. Para lá, Gohan. Não! Um jumento. Ué. O cara nem se mexe, mano. Ele sacrificou sua própria vida nessa batalha. Mas que lugar? Quem que ele sacrificou? Tá vivo ainda. Olha isso, cara. Não, não. Ah, véi. Dá licença, hein. Toma. Ah, véi. Não morri, véi. Será que ele bugou, mano? Vem cá, Begui, então toma. Beleza. Morreu? Sem chance. Olha isso, cara. Velho, que poder que é esse, mano? Ah, mano. Eu acho que nessa missão aqui, eu não vou ter que matar ele, né? Porque não é possível, cara. Falha na missão. Como falha na missão, mano? Isso tá louco. Não tem como derrotar esse troço. E aí? E aí, mano? Vamos descobrir. Nossa, será, mano? Peraí que eu vou cancelar a missão, só por desencargo. Vou louco. Missão 33, destruir os inimigos. Derrotar Goku Super Saiyan ao passar 3 minutos do início da missão. Derrotar da burada, derrotar todos os inimigos. Ah, velho, não tem jeito, mano. Derrotar Broly. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Destruir todos os inimigos. Derrotar Cooler. Derrotar Cooler. Deserrotar Tomático Água. Beleza. Deserrotar Tomático Água. Deserrotar Tomático Água. Que saco, cara. Cara, quanto que tem o Goku? Puta, 215 só, cara. Ah, esquece. Porque o Goku, sem ser super sadinho, ele tem um poderzão violento, né? Não, não. Cancela. Desistir. Confirmar. Vai pra 1005 o poder dele. Será que eu tenho outro no lugar do Vegeta? Nossa, olha aí, cara. Esses caras me dão até vergonha. Por que eu não posso usar o Tranks, né? Nossa, 18 tem quase o mesmo nível de poder que ele. Cara, vai ter muito o que fazer, não. O 133. Vamos de novo. Vamos ver qual é que vai ser a treta. Raio de chocolate. Cara, raio de chocolate é bom, hein? Ai, cara. Ai, tá bom. Eu já vi o já. Vou quebrar o Daburá na porrada primeiro. Sai, Vegeta. Ô, mas que saco, mano. Beleza, peguei. Ô, mas que saco, Vegeta. Quero pegar você primeiro, Daburá. O que você está fazendo? Não, cara. Alguém dá energia pra mim aqui. Rápido, me levanta. Sem chance. Beleza, pega. Beleza, pega. Vai cair do lar. Sem chance. Ô, Vegeta, cara. Com uma pela, mano. Eu não vou falar nada, cara. Eu vou dar um reiniciar a missão aqui de novo. Vai tentar novamente. Senão eu vou começar a xingar, meu. Fica de errado com o Vegeta. Goku, Trunks, ajuda o Vegeta. Fica de errado. Ah, cara. O bagulho tem que pegar o Vegeta, né? Tá bom. É, bate nele, Piccolo. Me defende. Olha isso, cara. Que vontade, mano. De sentar o Ai em mim, cara. Tá louco? Ah, ô, Vegeta. Para, mano. Afasta. Cara, olha isso, cara. Gohan, Piccolo, alguém? Nada, né? Ah, o BF. Fala. Fala, jogador. Não era essa, era a ideia, né? De novo, olha lá. Fumacinha. Opa. Eu não imaginava que ia ficar tão difícil o jogo desse jeito, né? Porque não tava sem o nosso. Fala, jogador. Mas... Isso aí, cara. Fala, jogador. Fala, jogador. Pega! Pega! Ai cara! Afasta! Afasta! Ah tá! Ah! Agora que eu tô entendendo, o Medimu tá brigando com o Vegeta, meu! Ah, agora que eu entendi! Então tem 5, cara! Agora! Agora, até então sim! Olha! No base, hein! Puta, velho! Quem disse que eu ia entender aquela hora? Nossa, velho! Tô muito cansado! Vai, vai, vai! Pode, pode, pode! Olha lá! Ó! Poderzão monstro dele, cara! Beleza! Tá! Queima a roupa! Pega! Peguei! Não, não, não! Me proteja, me proteja! Vai, vai! Ai, que saco, mano! Alguém me deu energia aqui! Ah! Fechou, beleza! Então, aí! Entendeu agora como é que é a pegada? Por isso que aquela hora eu não consegui passar! Você tem que parar de bater no Vegeta, porque o Vegeta vai começar a brigar com ele! Vai entender, né? Dormiu! Opa! Toma! Isso aqui vai te dar energia suficiente! Será que vai dar outro pra me armear? Mais um! Beleza! Voltinha da vitória! Ai, cara! Mais 40! Desbloquei? Não desbloquei o Vegeta ainda? Super Saiyan 2? Missão! 34! Destruir os inimigos! Madin Bull! Quem mais? Início da missão! Beleza! Aquela... Aquele emblema que tá do... Do Gohan dentro do Zen... Aquela cena, né? Quando ele... Um pouquinho antes de ele lutar contra o céu... Que ele grita, né? Que ele... Opa! Que ele vira o Super Saiyan 2, né? Eu acho que ficou muito legal, cara! Olha lá, ó! Gohan já tá Super Saiyan 2! O Vegeta também! Só o Noob aqui que não! O Vegeta também! Só o Noob aqui que não! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cara, ele é... Cadê ele? Vai na rua. Vem cá. Vem cá. Que porra que é essa, Bu? Coisa chata. Tem um monte de nervo. Não! 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 Que hora, Pa! Beleza! Pelo menos não é tão forte quanto o original, né? Beleza! Da boca! Que hora que ele morre, ele... Beleza. Tá vendo mais um? Tá vendo? Nossa, velho, que função, mano. Nossa, velho. Para, para, mano. Então. Vai pra pegar. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Exato. A gente mediu nunca vou ter que matar. Vá! Beleza! Será que parou de nascer? Na boca hein! Corre não! Miserável! Pegar, pegar! Beleza! Último! Isso aqui é um foda ou não? Até que ele não tá tão... Tem que tomar cuidado né? Que a Lady Murphy é complicada né? Ó, peguei! Beleza! Passou? Acabou? Só isso? Ah, a merda! É verdade, a hora que ele fica super nervoso né? É verdade! Puta merda! Cara, que isso velho! Fala! Que diabos! C 삼, então! Vou arragar! Fala! Oh, é verdade! E aí? Não, não, sai fora, mano. Ah, esquece, vou morrer. Sem continue, sem nada. Olha isso, cara. Olha ele batendo no Gohan. Já era, falhei na missão. Vamos tentar só mais uma vez, rapaziada. Vamos ver se dá. Tum, tum, tum. Cara, ficou muito animal, meu. Continue, vamos lá, repetir, iniciar a missão. Beleza. Medimmedita é um lutador violento. Talvez em busca das batalhas ele useu seu ataque de medim. Opa, mano, será que dava pra escolher ele, cara? Vamos ver se dá pra... Peraí. Volta, sair. Peraí, rapidão. Já volto, tá? Deixa eu só ver um bagulho aqui. Qual a missão aqui a gente tá? 44, né? Medimmedita. Não tem. Eu achei que dava pra... Pra colocar ele aqui. Olha lá. Não tem. Vai ter que mandar... Vai ter que mandar pau desse jeito mesmo. Vambora. Beleza. Ah, tá bom. Já vimos isso aqui. Força. Força. Uhul. Tá fora. Saco. Eu vou pegar? Tá vendo? É isso que me mata, cara. Tá, tá bom, tá bom, já sei. Vai fazer um monte de cópia. Rapaziada da pasta, hein? É você mesmo que eu vou pegar, gordo. Tome então, vai. Cara, o outro Buu é muito forte, meu. Sai fora! Chocolate não, mano. Não respira, Goku. Vem cá, vem cá, Buu. Tá, sacanagem só, porque nessa altura do campeonato aí o Buu já tava se transformando em Super Saiyan 3, né? Não vim aqui, né? Vim lá. Vim lá. Vim lá. Vim lá. Continuem, ninguém pegou, continuem ainda. Ah, essa aí tá fora, mano. Não, miserável. Tô morrendo da sangue, hein? Não, miserável. Quantas vezes vem? Duas vezes, né? Beleza. Nossa, miserável. Maravilha. Vem cá, filho da puta. Ah lá. Tá bom. Olha isso, cara. Meu, que isso. Tem como alguém me dar energia aqui? Eu vou perder meu especial. Perdi mesmo. Tá bom. Não, 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 não. Não, não. Meu, cara, aí. Será que vai pegar de novo? Peguei de novo, beleza. Oh, eu tô defendendo, mano. Sai fora, ô. Puta, que cruzão, cara. Corrão, corrão, corrão. Corrão, corrão. Beleza, peguei, vagabundo Você não continue, hein? Vem cá Não, 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 não Você fora Trouxa, trouxa, aqui, filha da puta Mato mesmo Cara, essa foi foda, mano Bom, rapaziada, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui Logo mais a gente já volta já com a segunda parte do Majin Buu Cara, deixa eu só... Deixa eu ver aqui que eu vou desbloquear aqui Beleza, novo, só o comparelo Revi o pulpo, Larissa da noite, objetos Será que eu consigo jogar com ele depois pra eu tentar passar o cooler, cara? Fiquei encafifado com aquela parte Missão 35, cara Revisão de Majin Buu no Mundo Supremo Ó, antes de eu parar aqui a gravação Configuração automática, o Goku tá com 1.5 1025 Comentou muito mesmo Bom, rapaziada, tô encerrando por aqui Esquece de deixar aquele like lá não, hein? Qualquer coisa, põe um comentário aí que a gente ir Ver o que faz depois Vê o que faz depois